Quero compreender uma vez os caminhos Da mente e do coração Os dois traçam percursos diferentes Caminhos distintos Mago é alguém ao dizer a verdade Eu não queria deixá-la assim Às vezes complico ao tomar decisões fáceis Gostaria de entender Quero compreender uma vez os caminhos Da mente e do coração Os dois traçam percursos diferentes Caminhos distintos Foi muito bom o nosso encontro Um beijo diz tudo Em matéria de amor eu reprovei Gostaria de entender Gostaria de amor eu reprovei Gostaria de amor eu reprovei Eu acho que faço de propósito Gostar de alguém que não gosta de mim Parece loucura Eu sei que é E quando aparece alguém que me ama Demonstra os sentimentos Fico triste com a verdade De não, 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 não Te amar Quero compreender uma vez os caminhos Da mente e do coração Os dois traçam percursos diferentes Caminhos de cintos Caminhos de cintos